O governador Tarso Genro entregou à Assembleia Legislativa, nesta segunda-feira, 1º de agosto, o projeto de plano plurianual. O documento, com validade entre 2012 e 2015, foi elaborado a partir de audiências regionais que ocorreram em todo o Estado. Entre as metas apresentadas pelo governador, estão a ampliação dos gastos em saúde e educação e o pagamento do piso nacional dos professores. Ele cumpre também aquela orientação estratégica que nós apresentamos de evoluir em direção aos percentuais constitucionais em saúde e educação. Ele já faz reservas de valor importantes para que nós possamos alcançar, dentro de um prazo razoável, o piso salarial dos professores, do magistério. A proposta dele ainda é pessimista. Nós ainda pretendemos, nos orçamentos sucessivos que vamos apresentar, drenar mais recursos do que estamos apresentando aí para essas áreas sociais, porque a nossa previsão de aumento da receita foi um pouco contida. E também não está previsto no plano plurianual um outro financiamento para o ano que vem, que nós já conversamos com a presidenta Dilma para investimentos, e que vai nos permitir liberar recursos diretamente aí para o serviço de educação, segurança e saúde pública. O PPA, ele chega na casa com um instrumento mais legítimo. É um momento diferente das outras discussões do plano plurianual. Esse plano primeiro, o governador Tarso, inaugurou um processo diferenciado, que é discutir e elaborar junto com a sociedade. Nove assembleias nas regionais foram realizadas pela Secretaria de Planejamento. Então, este PPA pesa mais no debate aqui na Assembleia, tem que ser melhor respeitado, porque ele representa a opinião das regionais do povo gaúcho. Os deputados poderão se debruçar no máximo por dois meses, e podemos então, pela primeira vez, construir um PPA com mais tempo, e a partir dos indicativos da LDO.